Time's take, então? Vamos lá! Esse teclado é característico, né? Muito bom! Esse é o lugar que eu moro E eu não sei, eu não sei, eu não sei Eu tenho visto coisas em minha vida Algumas de elas eu nunca esqueço Eu não sei se você sim, eu não sei se esquecer Eu não sei se esquecer Eu não sei se que eu moro Eu não sei se esquecer I lost my I'm sure This was my story in the past And I don't do it for myself I am for my mistake I will never be the same again Oh, man, que beleza! É, participação do Romulo ali